Fala galera, de novo começando aqui no canal, não sei se eu vou fazer vlog todo dia, mas deixa like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito Eu fiquei um tempão sem postar e vocês gostaram pra caramba do vídeo que eu postei hoje, eu fiquei feliz pra caralho O teto segue ali desabado, a coifa, o ajudante não veio e aí não deu pra terminar de colocar, mas eu já vou fazer aqui ó Meu franguinho, a batata já tá na franha É, antes eu deixava o frango congelado, deixava ele na geladeira, só que as vezes eu ficava muito tempo sem comer frango, com outras coisas E aí eu perdi o frango, então o que eu tô fazendo agora, tem um macete cara, que é o seguinte Espero que eu não destrua nada, que eu não destruir mais cedo né, mas vamos lá, agora tem luzinha até aqui cara, como é que eu sou chique ó Nossa senhora, tô parecendo um vídeo Aí o frango veio quebrado, é, desquebrou Vou pesar Olha aí, esse é o peso dele cru, 342, se eu multiplicar por 0,6, que vai dar mais ou menos aí quase uns 200 gramas pesado pronto, é isso que interessa, entendeu? Então eu coloco ele aqui no micro-ondas e eu tenho um macete cara, pra aquela quantidade ali também você muda a potência aqui ó Vendo ó, o P tá lá no máximo, eu mudo pro mínimo 6 minutos pra essa quantidade aqui mano, ele descongela E pra quem tá acostumado a mexer com frango assim, sabe né, que se você coloca ele muito quente no micro-ondas pra descongelar Ele costuma começar a cozinhar, aí fica uma bosta Então daquele jeito ali mano, ele fica como se eu tivesse deixado ele pra descongelar Aí eu vou jogar aqui na minha frigideira, vai ficar maravilhoso E hoje cara, eu fiz uma coisa muito esquisita que eu nunca fiz Que é o seguinte ó, agora são 3h25 da tarde Lancei no meu Instagram pro pessoal aqui da minha cidade Que eu vou treinar lá na academia Entre as 16h e as 18h E quem quiser ir lá, vai treinar de graça, nesse horário Tá, no sábado no caso né, que a academia já tá fechada Eu vou começar a fazer isso quando eu for treinar final de semana É bom que gere interação né, com o meu público Se alguém for aqui da região, quiser ir lá conhecer a academia ou até treinar E também é bom pros negócios, por quê? A pessoa pode tá de bobeira em casa, quer ir lá conhecer a academia A academia vai tá aberta, se a pessoa quiser treinar de graça, ela treina E se ela quiser treinar de graça toda vez que eu fizer isso também Não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso A academia já vai tá lá com o ar-condicionado ligado, tudo ligado mesmo Então eu não tô perdendo nada, só tô ganhando É isso aí, vou comer agora, porque eu não posso perder muito tempo É claro que tem que esperar ficar pronto, porque 4h eu tenho que tá lá Cara, ó, o frango fica parecendo que tá fresquinho aqui, ó Tá vendo, ele fica um pouquinho duro, mas tá tipo, top pra poder cortar E eu só faço isso, pego, jogo sal, jogo um pouquinho de pimenta que eu gosto E coloco cebola, tomate, mano, fica ó, uma bosta Uma coisa que eu faço também, sempre que eu tô cozinhando, velho Fazendo minhas paradas aqui, é com essa televisão, né, Smart TV Então eu fico assistindo vídeo no YouTube aqui, cara Assiste o que tá acontecendo aí Eu gosto muito de ver seu político, tá vendo, o pessoal acha que eu não entendo e tal Mas eu sempre tô acompanhando as coisas de economia, de política É um assunto que me interessa muito É o frango picado, olha que chique, mano, mano Eu nunca fico com essas coisas em casa, olha que legal, velho Negócio só pra tempero e tal, eu pego sal aqui Igual eu falei, desarrumou aqui pra colocar coisa e tal, né, mas Colocar sal Essa pimenta aqui, ó Tá vendo, é um mix de pimenta e tal E aí, mano, só pega isso aqui e joga aqui Junto com a batata e tchau Aí, velho, na hora que o frango tá quase pronto Você joga cebola e tomate, porque se você jogar antes Ele vai queimar, ele vai queimar a cebola Vai queimar o tomate, não vai ficar bom Você joga mais ou menos nessa hora aqui, tá vendo O frango tá começando a chorar E aí, velho, como ali tem meio tomate e meio cebola Tem um macete que você guarda aí na geladeira Pra não ficar azedo, sabe, pra não ficar ácido Você pega e coloca numa sacola assim, ó E amarra bem e volta ele pra dentro da geladeira E aí eu pego Fala o missionário de comprar ovo, ó A água da Groff é mais anabólica, é bom É, mano, olha que lindo esse prato Parece que é uma porção de baro, ó Batata e frango com cebola e tomate Mano, isso é gostoso demais, tá? E não tem muito carbo, porque batata Não tem muito tanto carbo assim Ela tem bem menos carbo que arroz, por exemplo E como aqui ela não é frita Basicamente não tem gordura, né? Eu esqueci a merda da garrafinha Na cheiqueira Ontem na cadeia minha Tá jogando tudo que eu tomo aqui Que eu tomo aqui E vou misturar isso que tem aqui tudo E ir bebendo o bolão E aí E aí E aí E aí E aí Estou aqui fazendo um leg press agora Não sei se vocês estão ouvindo direito Eu falei, né Tem umas 10 pessoas aqui Achei massa, tinha gente que não me conhecia, né Tipo esse que mora aqui na cidade, nunca tinha me visto E eu vim aqui pra conhecer e tal Então, o pessoal treinando aí, ó A gente treinando ali, os meninos ali, tá vendo? Tem o pessoal pra lá também, tem o pessoal vindo pro Azul aqui atrás Caralho, que porra é aquela ali? Será que os caras estão queimando um ali, velho? Achei que a casa tava pegando fogo, mas perguntou o pessoal do bar aqui Falou que é só o pessoal queimando lixo no quintal Até avisou antes O que é isso aí? Abre pra eu ver Tá mais feio que o meu pé, velho Mas tá gostoso E aí, velho, o que você tá treinando? Que exercício que é isso? É glúteo É? Isso é glúteo? Vai ser um bebê só É, você tá roubando, velho Vai ser um bebê mesmo Você sabe que ninguém tá ouvindo o que você tá falando, né? Então eu vou legendar e colocar igual o Caio coloca na religião da Rolly Falar o que é que eu fizer Não, ele fala mais ócio Não, velho, o que é que você quer saber? Não quero saber de nada, só quero saber porque você tá treinando em quadríceps Ah, porque o Dai Chico chama... treino de... como é que chama, velho? Como é que é o nome mesmo? Coloca lá aí Quando você, tipo, reconstituição Ah É treino de reconstituição É porque eu fiquei muito tempo sem treinar quadríceps E aí, você falou que não era pra eu treinar Só que eu tô sentindo falta porque meu quadríceps reduziu muito Eu tô me sentindo uma Olívia Paris Aí eu vou fazer um minha vez Você deixou Aí, Marcão, ó O resultado tá dando Já perdeu quantos quilos, cara? Quase 50 Quanto tempo? Quase 10 meses Aí, ó Marcão Quase 50 quilos em 10 meses, mano Tchau, velho Gostei pra caramba do treino lá Ficou umas 15 pessoas lá Todo mundo treinou feliz E aí, pessoal, conheci a academia, gostou Vamos fazer mais umas melhoras ainda na academia Comprei Dumbbell, né? Os halteres lá de 12 até 32 quilos Só se o Correios falir Então se o Mercado Livre continuar crescendo A Amazon também E os Correios falir Pelo menos naquela agência ali Aí nós vamos pegar aquela área dele Aí sim vai expandir a academia Nós vamos pegar a frente ali Aí vai ficar top Mas isso aí Então depende só da gente Então a gente faz o que é possível Que é melhor a área que a gente tem E agora eu tô quase chegando em casa Não sei o que eu vou comer Tenho macro pra caralho hoje Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho Olhei aqui no aplicativo Eu tenho 160 de carbo pra comer 36 de gordura Que é bastante coisa E 115 de proteína Então tá filé, velho Tô fazendo tudo direitinho Graças a Deus Já agradeceu a Deus hoje aí pela sua vida Então Véi, sabadão Cheguei aqui em casa Vocês gostam de isolar meu cabelo também, né? Enche o saco da minha respiração Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, cara Eu tenho um problema de respiração Tá? Eu tenho uma coisa que se chama adenoide É uma carne que tampa um pedaço do seu nariz Então, ó Não sei se vai dar pra perceber Nem sempre dá pra perceber, ó Ó O de cá Ó Sai um pouquinho de ar O de cá O lado da esquerda Sai muito Não sei se dá pra perceber Não interessa Mas se tivesse como você tá aqui medindo, né? Você ia perceber a diferença nítida Tem uma carne que tampa a passagem, né? Da respiração Existe uma cirurgia que a gente faz Né? Pra isso aqui Vai lá e pega, abre o seu nariz e corta e tal Eu já fiz essa cirurgia Tá? Quando eu tinha 19 anos Só que Quando eu fiz essa cirurgia O certo É o que? É você pegar e Fazer fonodiólogo Entendeu? O que que o fonodiólogo faz? Porque pensa só Parece bobeira, mas não é É... Eu tinha 19 anos Ou seja, tinha 19 anos que eu respirava pela boca Respirava errado Então não adianta você fazer a cirurgia no nariz E achar que você vai começar a respirar pelo nariz Isso não funciona Eu até falei isso com o Brandão O Brandão fez essa cirurgia agora Aproveitou a parada do Covid dele e tal Pra fazer essa cirurgia Eu falei com ele, velho Vai no fonodiólogo Porque você não aprende a respirar pelo nariz depois de velho É igual mania de criança e tal Você perde... A coisa mais difícil que tem é você perder uma mania Então imagina você respirar errado, mano Uma coisa que você faz automática Nem é consciente Tipo assim, escrever Às vezes você tem uma letra tombada Às vezes você faz uma letra feia Perdeu a mania que é consciente Já é difícil Agora você imagina uma coisa que você faz quando está dormindo Entendeu? Então tem que fazer fonodiólogo E eu não fiz Falei, ah, foda-se Tipo... É... Lógico que agora eu vou respirar Agora minha vida vai ser perfeita O que aconteceu? Acabei de provar aqui Que fechou tudo de novo Então, mano Eu basicamente não respiro pelo nariz Então qualquer coisinha que eu faço Eu fico ofegante Né? Porque eu respiro pela boca E aí parece que eu estou morrendo Mas... É o que eu acabei de responder Um comentário aqui Tipo... A pessoa me mandou um Instagram No Instagram direct Falando assim... O cara... Isso é algum problema de respiração e tal De... Eu expliquei para ele Foi exatamente o que eu falei com ele Isso incomoda os outros Eu mesmo não me incomoda Tá ligado? Eu já acostumei comigo mesmo Então... Só que todo mundo Que não é acostumado comigo Toda vez que... Mano... Às vezes fica pensando Que eu estou com problema cardíaco Ah, é porque eu... Não, cara Às vezes eu estou sentado fazendo o nariz Já fiz... Tá ligado? E a pessoa acha que eu estou morrendo Mas não Não é porque eu subi uma escada Não é porque eu estou treinando Não... Eu respiro assim É normal, entendeu? Então eu queria só explicar isso para você Que está assistindo aqui Porque eu tenho esse problema, entendeu? Então eu não... Não vou fazer cirurgia de novo por causa disso Foda-se Eu vou roncar E... E... Quem tem que dormir comigo Já está dormindo Ele não está reclamando Está conseguindo dormir Só me dar umas cutucadas De vez em quando eu estou virar para o lado Então está suave, mano É isso aí E... Deixa eu com a minha porra da respiração Segundo o Felipe Franco Fala, véi Estou aqui continuando meu vlog Olha a minha cara redonda Tem uma pessoa com cabelo aqui O que que a pessoa está fazendo? Nossa... Meu Deus Você me chama de Gorgonoide ou de Marco Antônio? Gorgononio Está tirando cravo? Essa função vem instalada nas mulheres? Sai fora, Marco, ó Que? Instalada nas mulheres Viagem não Comenta aí se você que tem namorado Se sua namorada você vai tirar um cravo no... E dói, né, véi? Dói muito Isso é dramático Sua tanga frouxa É, frouxa é Aí, ó Aí, ó Dá até barulhinho Cadê? Ó Dá um zoom aí Dá pra ver Um nó aqui Gigante Olha só Esse linda, véi É furada Vou fazer um cardiozinho Agora Já é domingo Esqueci de tomar as bombas ontem Na verdade Eu deveria ter tomado sexta, né? Já tô dois dias atrasado Então, véi, tô aqui fazendo meu cardio E hoje já é domingo, né? De manhã Tô aqui fazendo meu sol Pra pegar minha... Pra produzir minha vitamina D diária aí E me proteger do... Dessa parada que tá acontecendo no mundo todo aí Que eu vou evitar ao máximo falar esse nome Porque... Meu canal já foi prejudicado demais por estar falando essas coisas Mas enfim... E sobre a parada lá da panqueca, mano Eu queria saber se vocês querem que eu deixe essas situações, entendeu? Aquilo ali é uma coisa que realmente aconteceu Não foi forçado Só que muitas vezes eu acabava tirando essas partes do vídeo Vocês ficaram achando que eu sou escroto, entendeu? Mas... Eu acho que pelo contrário, mano Vocês gostaram pra caramba Vocês viram que é uma coisa que acontece com todo mundo E isso acontece comigo também, entendeu? É... Não foi... Não... É... Eu quero deixar bem claro Eu não vou ficar forçando situação nenhuma Mas também não vou cortar quando acontecer, entendeu? Igual... Nesse vlog, né? Nesse vídeo de hoje Acredito que não aconteceu nada se de surreal E foda-se, né? É isso aí Então é isso, cara Fiquei feliz pra caralho Com o feedback do... Do vídeo Vocês falaram pra fazer de celular mesmo Então eu vou continuar fazendo E é isso, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa like no vídeo Se inscreve no canal E vamos seguindo aí Em busca do coach inexplicável E provavelmente Terça-feira agora Eu vou pra casa do Lelis Produzir conteúdo 2021 começando com tudo E... Amanhã tem Spook House no Brain Games Quarta-feira tem Mr. Sizes E sexta-feira tem Fábio e Giz Valeu!